Fala galera, beleza? Eu sou o Nathan, você está no canal DHTUTOS, estou aqui hoje para trazer a vocês mais um vídeo aqui no canal e dessa vez de como fazer uma reclamação no site Regrame Aqui sobre alguma empresa, algum serviço que você contratou para não estar satisfeito com esse produto, o serviço que você contratou e quer fazer uma reclamação para ter então a resposta da empresa que fornece para você esse serviço. O link do site está aqui embaixo no meu comentário fixado nesse vídeo assim como em todo site praticamente, você pode alongar com seu Facebook ou criar uma conta na plataforma vamos optar pela segunda opção que é criar uma conta no site Regrame Aqui após clicar no link fixado em meu comentário nesse vídeo, você vai cair nessa página onde você vai clicar agora sobre entrar no seu canto superior direito depois vamos clicar em cadastre-se aqui você pode se cadastrar agora no site além de como consumidor, também como pessoa jurídica que possui no caso um CNPJ, pode ser até mesmo um MEI no meu caso eu vou me cadastrar como consumidor caso você é uma pessoa jurídica ou que possui apenas lá o seu MEI com o seu CNPJ você pode clicar na opção que você é uma pessoa jurídica isso apenas para quem possui CNPJ se você não possui ou não quer colocar o seu CNPJ, você pode se cadastrar como consumidor clicando em cadastrar agora você vai preencher alguns dados como seu nome, a sua data de nascimento, CPF, gênero, estado, cidade, celular, e-mail, senha depois vai confirmar essa senha tudo certo após preencher todos os seus dados agora você vai clicar em cadastrar como eu já havia feito antes uma conta no site vou identificar que meu CPF já foi cadastrado na plataforma após você criar a sua conta se você não possui uma conta ainda no site você deve receber lá no seu MEI que você colocou aqui no site um link de verificação para você verificar a sua conta você deve clicar sobre esse link para verificar a sua conta onde você vai cair no site com a sua conta já verificada depois você pode vir na sua parte superior esquerda e clicar sobre o nome, reclame aqui e depois clicar em entrar novamente agora você vai entrar no site com seu endereço de e-mail usuário com seu CPF ou CNPJ depois você vai inserir aqui também a sua senha e vai clicar em entrar depois que você entrou no site com a sua conta nesse campo de pesquisa você vai pesquisar o nome da empresa ah, meu problema foi com americanas você precisa aqui, lojas americanas foi com carrefour, você vai procurar pelo carrefour e assim por diante no meu caso foi com banco do Brasil então eu irei procurar nesse campo de pesquisa pelo banco do Brasil após você vai selecionar esta empresa agora vamos clicar nessa opção em vermelha escrito reclamar vamos adicionar agora a categoria do nosso problema você vai clicar sobre essa seta vai colocar a sua categoria após colocar a categoria do seu problema agora você vai colocar o tipo de produto ou serviço desta categoria que no meu caso foi a minha conta agora você vai selecionar qual foi o seu problema lembrando que eu estou abrindo uma reclamação contra o banco do Brasil porém se a sua reclamação for com outra empresa ou outra loja vai aparecer para você algumas opções um pouco diferentes mas é bastante similar no site reclamo aqui depois se você colocou essas três alternativas agora você vai clicar em continuar para a gente ir para a nossa história vamos preencher nessa parte alguns dados como por exemplo título e se a reclamação foi associada a Black Flider vamos comentar um pouco sobre ela e se a gente preferir também estar enviando um arquivo imagem PNG ou JPG além do PDF com até 5MB depois colocar o nosso telefone para contato e publicar a nossa reclamação coloquei um título para a minha reclamação também informei se ela está relacionada ou não com a Black Flider que nesse caso é não também coloquei uma descrição sobre o meu problema ou dúvida e uma captura de tela no aplicativo do banco caso você tenha outro número de telefone que quer colocar nessa parte você pode colocar como número opcional além que vai identificar aqui automaticamente o número do seu cadastro depois você pode clicar na opção em vermelho em publicar minha reclamação foi publicada com sucesso e gerou para mim também um link para poder compartilhar além de poder acompanhar a resposta do banco sobre essa reclamação também é possível compartilhar já essa publicação diretamente em seu Twitter ou em seu Facebook lembrando que cada empresa vai ter um tempo médio para a resposta no caso do Banco do Brasil é 7 dias mas como eu fico sabendo se a empresa respondeu a minha reclamação você pode copiar esse link da reclamação e abrir em uma nova página em seu computador quando a empresa responde a sua reclamação vai aparecer nessa página em destaque na parte de baixo a resposta da empresa e o seu posicionamento além de você receber a notificação lá em seu e-mail que vai abrir diretamente essa página para você com a resposta da empresa é muito comum também ela entrar em contato com você em um chat particular pelo site Reclame Aqui onde você pode falar com algum atendente que vai responder e também esclarecer todas as suas dúvidas então você pode acompanhar pelo site Reclame Aqui ou apenas esperar chegar uma notificação com a resposta da empresa lá em seu e-mail que você cadastrou para criar a sua conta na plataforma bom pessoal, então o vídeo hoje foi esse eu espero que tenham gostado de mais um vídeo aqui no canal e se ficou ainda qualquer dúvida em relação a isso sobre o site Reclame Aqui deixe aqui embaixo nos comentários que eu estou respondendo todos vocês e se você é novo no canal e chegou no canal por esse vídeo e ainda não inscrito no canal para continuar acompanhando mais dicas como essa inscreva-se no canal aí muito obrigado, forte abraço e até o próximo vídeo e até o próximo vídeo e até o próximo vídeo